Oi mulher, caralho, esse é o meu mano DJ JV O JV é uma tua visão HN do Alvorada, é certo? Vale esse nome aí É o HV Trama de cubada, eu já sei que essa mina tem E tal Toritório, ela não rende pra ninguém E baluta salga na GGW, te deixa a tonta Ela puxa e pilha e toma, ela puxa e pilha e toma Peguei salto a terefa, e tô vendo que você me mata Ela puxa e pilha e toma, ela puxa e pilha e toma Peguei salto a terefa, e tô vendo que você me mata Peguei salto a terefa, e tô vendo que você me mata Trama de cubada, eu já sei que essa mina tem E tal Toritório, ela não rende pra ninguém E baluta salga na GGW, te deixa a tonta Ela puxa e pilha e pilha e pilha e pilha e toma E tô vendo que você me mata Ela puxa e pilha e toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Peguei salto a terefa, e tô vendo que você me mata Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Aê mulher, caralho Esse é mamando DJ JV Ele é o rei É na funk do momento Bota, bota pra bombar